Fala galera, vindo para mais um vídeo desse teclado que eu mostrei no vídeo passado para vocês, fiz o review dos dois de impressão Agora eu vou limpar esse teclado branco, geralmente eles ficam um pouco mais sujos, é bem incomum E se acontecer, vou tirar as teclas aqui e vou mostrar para vocês mais ou menos como é que ele está internamente Ele está realmente bem sujo, então eu vou tirar essas teclas e vou mostrar para vocês como é que ele está E vou limpar ele, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que ele está Aqui já com todas as caps removidas, elas estão aqui em cima, eu tenho cachorro em casa, então não sei se dá para ver, mas olha como está, cheio de cabelo também Fora os pelos do cachorro, mas cheio de cabelo Então basicamente, algumas sujeiras também, basicamente há algum tempo Usando esse teclado eu acho mais ou menos humano E aí já acumulou isso tudo aí E aí eu vou dar uma limpada Vou pegar qualquer tipo de pincel, no momento eu estou sendo, então peguei um com minha noiva, um pincel de maquiagem Aqui, só para dar uma limpada aqui e tirar esse excesso de poeira e nesse teclado, certo? É um blizzard de 60% e ele vem com os suites reds, ele é bem silencioso Eu já mostrei a vocês aí, eu trocando o outro suíte do bode Esse aqui é bem silencioso, parecido com o Jelly White Então, esse suíte é muito bom E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou passar o... Eu vou passar o... O... O pincel aqui E aí vocês devem estar vendo aí o tanto de poeira que está subindo Mas para dar uma limpada nesse teclado Tirar um pouco, né? Dessa sujeira que ele está Ó Vamos fazer isso, né? Durante alguns períodos em seus teclados Fazer esse tipo de limpeza Às vezes cai cabelo, sujeira, bicho, entra Às vezes sai pedaço de conduída Se você come perto do seu computador, então Assim, é importante Ou se você tem cachorro em casa, né? Então, um cachorro que solta muito pelo Vez ou outra, é importante você estar limpando Seus periféricos por conta disso Certo? Mesmo assim Além disso É importante às vezes passar um paninho Com álcool Com... Algumas coisas para tirar A sujeira A sujeira, certo? Então É importante passar Ó Aqui ainda tem Um bocado E aí eu estou tirando o excesso Com o pincel, certo? E aí o pincel não Não prejudica o seu suíde E ainda vai conseguir Você ainda vai conseguir deixar O dispositivo mais lindo Certo? Então Basicamente isso Né? Ó Ó o ponto de De sujeira saiu Não sei se vocês percebem Mas tem um bocado De sujeira Né? Que saiu Só dessa simples Limpeza que eu estou fazendo aqui Que é só esfregar Com o pincel Então vai saindo Muita sujeira Ainda tem algumas coisas presas aqui De... Cabelo mesmo De pessoa Que vai entrando aqui O pessoal usa e vai entrando Então eu estou tentando Remover isso aqui Certo? Estou tentando remover Vê Já deu uma Uma melhorada Né? Para o que estava antes Mas mesmo assim Ainda Ficou alguns sujeiros Que aí eu vou tentar Tirar aqui na mão Pronto galera Deu um quadro aqui na mesa Dei uma tirada aqui Né? Das coisas Mas você pode usar Uma escova de dente Antiga E tentar aí Ó Cuidado para não Pegar na placa Né? E você pode botar Algum quadro de limpeza Para fazer isso Além disso É... Esse teclado Como ele é branco Você tem que ter esse Certo cuidado Além disso Se você consegue Desparafusar Eu não vou fazer isso agora Porque eu quero só fazer Essa limpeza Mais superficial Né? Certo? E tirar aquela sujeira E basicamente é isso Né? Depois que eu passo Esse cara aqui Eu vou passar Um paninho Né? Seco para tirar Tirar isso aqui É mais para tirar sujeira Do teclado E tal Então Dá uma limpada nele Certo? Então basicamente é isso Depois eu vou Adicionar as kitapes de volta E mostrar mais ou menos Como é que ele ficou Tá? Bom galera É isso Né? Fiz uma limpeza rápida Nesse teclado Tirei o sujo Que tinha nele É... Tava com um bocado Né? Na real E aí Deu uma limpeza rápida Né? Só para dar Então Uma limpadinha Routineira Porque tava cheio Realmente cheio de tudo E Como eu tenho um cachorro em casa Isso agrava um pouco mais Mas Ainda Tá aí ó Já deu uma outra cara O teclado E é isso Mais ou menos Uma limpeza básica Uma limpeza muito avançada Avançada seria Eu abrir lá A parte da placa Na hora também se tem Mas é só Uma superficial rápida Aqui Para vocês terem ideia Como é que se faz É um guia aí Que como Quero ter uma limpeza geral Seria periférica Também vocês poderiam usar É... Botar essas Recaps de molho As minhas ainda não estão tão sujas Mas Poderia botar elas de molho E Botar alguns produtos Como De carbonato e sódio e tal Para Deixar elas um pouco mais brancas Certo? E é isso galera Quem puder deixar o like Né? Quem puder se inscrever no canal Ajuda a gente a estar trazendo mais vídeos E mais conteúdos para vocês Valeu!